Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais serão as minhas metas de leitura pra 2022, gente Ano passado eu li no total de 46 livros, né, em 2021 então pra esse ano eu resolvi dobrar essa meta e eu arredondei pra ler no mínimo 100 livros então assim, se ler mais, estamos no lucro, mas no mínimo eu pretendo ler 100 livros aí ao longo desse ano e aí eu vou mostrar pra vocês alguns que eu tenho aqui na minha estante e que eu quero ler tem bastante livro, na verdade, que eu fui comprando ano passado e acabou não dando tempo de ler todos então já estão na minha lista, eu já comecei inclusive essa meta e depois eu falo pra vocês quais livros eu tô lendo então eu vou mostrar os que eu tenho aqui e no final do vídeo eu vou falar quais coleções e quais livros eu quero comprar aí ao longo do ano tem muita coisa, gente, que eu quero comprar, muito livro famosinho que eu não tive ainda oportunidade de ler e muita coleção aí, principalmente de fantasia, que é o meu gênero favorito então eu vou falar tudo pra vocês e também vou falar como que funciona o meu cronograma de leitura aí, né, por dia, durante a semana e afins então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho, as notificações pra eu não perder nenhum vídeo, eu vim logo quando eu lançar e comenta aqui embaixo quantos livros você quer ler esse ano, então vamos lá e pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona a minha leitura eu basicamente vou manter o mesmo cronograma que eu fiz ano passado, em 2021 porque pra mim deu super certo, que era ler dois livros por semana e assim, gente, já deixo claro aqui pra vocês que a quantidade de livros que você lê depende muito da sua rotina, do seu tempo livre e de vários elementos aí da sua vida então não precisa ficar se comparando com ninguém, sabe, leia no seu ritmo, no seu tempo até porque ler um livro deve ser algo prazeroso, deve ser algo que a gente sinta satisfação e se sinta confortável fazendo, então sinceramente eu acho que não vale a pena você colocar como meta ler cinco livros por dia se você não aproveitar essa leitura então tudo depende muito de você, do quanto você quer ler, do quanto você tá gostando do livro e do tempo que você tá disponível aí eu não tenho tanto tempo livre assim pra ler diariamente, né, no dia a dia então eu preferi não colocar como meta diária ler uma quantidade de páginas por exemplo, ler cem páginas por dia até porque tem dias que sinceramente eu nem pego livro pra ler, gente, porque não sobra tempo eu tô muito cansada e também porque depende muito do livro que eu tô lendo tem alguns livros que eu leio cem páginas em uma hora tranquilo enquanto tem outros que eu vou ler vinte páginas no mesmo período de tempo, sabe, em uma hora então é algo muito relativo, são dois pesos ali que você tem que colocar na balança e achar o seu próprio equilíbrio então pra mim, ano passado funcionou muito bem isso de colocar dois livros por semana eu acho que é uma quantidade super boa, no caso vai dar um total aí de oito livros ao mês e é claro que se a gente conseguir ler mais livros, a gente ainda sai no lucro e fica bem feliz por ter cumprido a meta e o livro que eu estou lendo atualmente, né, no momento de gravação desse vídeo é A Máscara de Prata, que é o quarto livro da coleção de Magistério que eu tô simplesmente devorando essa coleção, gente o box além de ser lindo, ele é maravilhoso, tô gostando muito da história acho que vou terminar logo porque os livros são bem curtinhos tem uma vibe bem Harry Potter e Percy Jackson, então tô adorando e antes de começar Magistério eu estava lendo Teto para Dois então no total aí em 2022 eu já li quatro livros esse aqui eu não tô contando porque eu ainda não terminei, né então foram os três primeiros de Magistério e Teto para Dois mas eu tô gostando muito dessa coleção, inclusive talvez eu faça até um vídeo só panfletando essa coleção maravilhosa e depois de terminar Magistério, a primeira coleção que eu vou ler vai ser Jogos Vorazes inclusive talvez eu faça até vlog aqui no canal lendo o primeiro livro e assim gente, eu nunca li Jogos Vorazes, mas eu sou muito fã dos filmes eu amo os filmes de verdade só que acabou que na época eu não tive a oportunidade de estar lendo os livros, né na época que saiu os filmes, então eu fui comprar o box ano passado e eu comprei esse aqui que é a edição comemorativa então o box ele é todo branco os livros, os três são capa dura e ele também vem com uma ediçãozinha que é uma entrevista com a autora então eu achei isso bem legal e os livros eles também vem com uma fitinha de cetim pra você marcar a página então aí a edição realmente é muito bonita eu não peguei caro porque eu peguei numa promoção eu super recomendo essa edição aí se você quiser, for comprar alguma de Jogos Vorazes eu achei essa linda e assim gente, eu gosto bastante dos filmes então acho que eu vou curtir demais a leitura dos livros eu realmente só enrolei pra ler porque tinha outras coleções na frente que eu tava mais ansiosa até porque Jogos Vorazes eu conheço já a história, né mas eu acho que eu vou gostar bastante de verdade até porque o pessoal fala super bem que a adaptação dos filmes foi muito fiel aos livros então acho que eu vou ver bastante semelhança ali então vai ser minha próxima leitura depois de Magistério já a trilogia de Sombriossos vem logo em seguida nessa lista, gente porque eu quero muito ler essa trilogia antes da estreia da segunda temporada da série que vai estrear esse ano então eu já coloquei ela aí pra ser uma das minhas próximas leituras e também porque eu quero muito comprar a duologia, né Six of Crowns e Kingdom Crooked acho que é assim o nome, perdoem a minha pronúncia se estiver errada mas eu quero muito ler então esse ano eu começo e termino o Grishaverso e assim, eu sei que o pessoal até fala que esses livros são um pouquinho fracos e tal, né que a duologia seguinte é melhor mas eu gosto bastante da série então acho que talvez eu acabe gostando demais dos livros também porque eu já tenho um certo apego ali com a história mas eu também tô muito ansiosa pra ler a duologia e eu quero entender mais as referências da série então eu vou ler bem logo ali depois de Jogos Vorazes de Avens Sombriossos e 2022 já começa aí com várias coleções na minha listinha muitas de fantasia que é meu gênero favorito então é sempre que vocês mais vão ver aqui no canal e pra fechar as coleções de fantasia tem mais duas que eu ainda não li e eu vou começar falando de Tons de Magia e assim, gente essa coleção eu comprei assim muito influenciada pela beleza desse box sério, gente, ele é muito bonito e eu nem tinha lido a sinopse quando eu fui comprar eu realmente peguei numa promoção e falei gente, tá bonito? Tá em promoção? é isso, eu quero, entendeu? eu quero estar na minha estante e aí eu fui lá e comprei inclusive quando chegou os livros eu achei que eles eram menores e na verdade eles são enormes então assim eu acho que não vai ser uma das minhas próximas leituras aí tão cedo eu vou ler ele em 2022 mas por serem livros bem grandes eu acho que eu vou esperar dar um tempinho ali ler outras coleções mais curtinhas antes porque realmente são enormes os livros e eu não quero entrar numa ressaca logo no começo do ano, né, gente? pra encerrar as fantasias encalhadas da minha estante temos a Rainha Vermelha, gente sim, eu ainda não li essa coleção inclusive, pra ser bem sincera o primeiro eu comprei ele já vai fazer quase 3 anos e eu ainda não li o segundo eu comprei ano passado então ele ainda tá fresquinho mas a real, gente, é que eu fui enrolando pra ler, sabe? acabei colocando outras coleções na frente e aí ele foi pegando poeira ali na estante a real é essa mas esse ano eu decidi que eu vou ler essa coleção então eu já tenho os dois primeiros e tão na lista aí, né, os outros livros acredito que sejam 5 no total não tenho certeza mas eu vou comprar a coleção inteira esse ano eu leio a Rainha Vermelha finalmente, tá? não vou deixar passado esse ano em 2022 a gente vai ler essa coleção e saindo do gênero fantasia tem alguns romances ainda que eu preciso ler aqui da minha estante que graças a Deus não são coleções mas na verdade a única coleção inacabada de romances que eu preciso ler é de Annie de Green Gables, gente eu já li o primeiro livro que leva o título da coleção, né na verdade eu ganhei ele na época que a série tava super em alta inclusive eu fiquei tão chateada com o cancelamento, gente eu amava a série aí no IFNI fiquei muito triste e aí eu acabei lendo o primeiro livro e eu gostei demais só que na época ainda não tinha sido traduzido os outros livros, né, da coleção nessa edição com essas capas então eu resolvi esperar pra formar a coleção completa então ano passado eu consegui comprar o segundo e o terceiro livro eu acredito que agora já tenha todos os livros, né traduzidos com essa edição aqui que na minha opinião é a mais bonita eu acho essas capas lindas então eu tô bem ansiosa pra ler porque eu realmente gosto muito da história da Annie apesar de que eu sei que a série não é tão fiel assim aos livros mas como eu gostei do primeiro eu tenho certeza que eu vou gostar muito do segundo e do terceiro e aí eu pretendo fechar a coleção esse ano também que acho que são sete ou oito livros no total e eu tenho mais alguns romances aí encalhadinhos na minha estante mais que em 2022 eu vou ler e o primeiro deles é a Abadia de Nortinger que é da Jane Austen e eu comprei esse numa promoção paguei super baratinho no passado e eu já tenho e já li Orgulho e Preconceito eu tenho nessa mesma edição inclusive eu acho linda que ele vem com capa dura a lombada ela é colorida e ele também tem com a fitinha pra marcar a página então eu amo essa coleção quero ter todos os outros da Jane Austen que é uma altura que eu gosto bastante então eu tô bem ansiosa pra ler esse aqui e até porque ele é super fininho gente eu achei que ele era um livro maior então provavelmente eu vou colocar ali no meio de uma das minhas fantasias eu vou acabar lendo esse aqui porque além de ser curtinho eu gosto muito da Jane Austen O Jardim Secreto também é um romance que eu vou ler agora em 2022 e esse aqui eu já conheço a história porque eu sou apaixonada nos filmes desse livro gente tem um filme original se eu não me engano dos anos 90 e tem um remake ali de 2020 eu gosto muito dos dois eu amo a história em si em geral é muito bonita e aí eu comprei ano passado também essa edição aqui que é da Dark Side ela é uma edição toda ilustrada então é muito linda e assim gente eu tô mais animada na verdade pra ler e ficar olhando todos os desenhos todas as ilustrações lindas porque a história eu já sei que vai ser incrível então essa edição da Dark Side tá maravilhosa cada detalhe tá muito lindo tenho certeza que vai ser uma leitura sensacional Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo e minha versão de você são meus dois livros de romance LGBT aí da minha listinha que eu já tinha na estante acabei não tendo tempo de ler no passado esse aqui eu tô bem ansiosa pra ler eu vi muita gente falar super bem e os dois são bem pequenininhos tá gente eles são aquelas edições menorzinhas eles também não são livros longos e Aristóteles e Dante assim eu soube aí até dei uma desanimada porque eu vi muita gente falando que tem algumas falas meio problemáticas meio transfóbicas ali do autor mas eu decidi que realmente eu vou dar uma chance e vou ler até porque eu quero tirar minhas próprias conclusões né ver realmente o que que é que tem o livro e a história até porque ele é um livro bem famoso na verdade então esses dois aqui eu vou ler esse ano e eu também tenho outro famosinho que é esse aqui né gente A Vida Invisível de Ed LaRue que eu comprei ano passado mas eu também acabei não lendo porque ele é um livro enorme acho que ele tem 500 páginas e aí gente eu tava lendo Senhor dos Anéis na época eu falei se eu pegar agora um livro de 500 páginas depois Senhor dos Anéis eu vou entrar numa ressaca que só vou sair em 2023 então eu preferi dar uma segurada realmente eu vou ler ele um pouco mais pra frente quando eu tiver com a leitura né mais acostumada e o ano estiver correndo porque ele é um livro grande e eu vi muita gente falando também que a escrita é bem arrastada que as primeiras páginas são assim muito lentas pra acontecer as coisas então melhor dar uma segurada pra não correr o risco de entrar em ressaca agora no começo do ano mas eu gostei da sinopse do livro então acho que eu vou gostar apesar desses detalhes ali e o último encalhadinho da estante é no meu caosela gente que é da autora nacional Rani Gouveia e ela me enviou a edição física do livro eu já tinha lido os primeiros capítulos em e-book eu tava gostando demais e aí eu tive a oportunidade de ter ele agora na minha estante então vou terminar e vai ser uma das próximas leituras eu tô muito ansiosa pra concluir essa história então muito obrigada Rani por ter me enviado o livro e é um livro nacional um romance nacional então pra dar uma quebra ali de muita coisa estrangeira é sempre bom ter um nacional ali gente pra se sentirmos em casa antes de falar pra vocês quais são os meus queridinhos desejados aí pra eu comprar em 2022 já deixa o like se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui quantos livros você quer ler como eu falei no começo do vídeo eu vou ler 100 livros esse ano então aí estamos na meta inclusive todo mês sai vídeo aqui no canal tá das leituras do mês onde eu falo um pouquinho o que eu achei de cada livro então é um vídeo mais geral assim pra eu dar notinhas e afins de cada livro que eu tô lendo durante o mês então é muito legal eu conseguir compartilhar isso com vocês então assim gente a primeira coleção que eu quero comprar em 2022 é a coleção de Estilhaçame já era pra mim ter comprado ano passado só que acabou que eu não consegui nenhuma promoção boa e como eu já tinha muita coisa pra ler aqui gente poxa eu falei não vamos dar uma segurada calma um pouquinho aí e deixa pra comprar no que vem mas esse ano eu vou comprar porque eu vejo muita fanart do casal principal e eu quero fazer parte do fandom gente eu quero entender as piadas então Estilhaçame esse ano vem outra coleção que eu vou comprar agora esse ano também é a coleção de Bridgertons eu ainda não li mas eu gostei muito da série e infelizmente eu não vou conseguir comprar e nem ler a tempo antes de assistir a segunda temporada da série então eu vou assistir mesmo porque eu gostei muito da série mas eu curti demais os livros que eu li ano passado da Julia Quinn então Bridgerton tá na minha lista pra esse ano e é uma coleção de romance pra dar uma quebrada um pouco ali nas fantasias e outro livro de fantasia que eu quero comprar esse ano é de Sangue Cinzas que eu acho que vai ser o primeiro livro de uma coleção mas até o momento só tem ele traduzido mas eu vi muita gente falando super bem desse livro então já coloquei na listinha de queridinhos que eu quero muito comprar pra 2022 principalmente nacionais esse ano eu quero tirar um pouquinho do meu dinheiro pra dar pra livros físicos nacionais gente eu não consigo ler ebook então pra mim não temos essa possibilidade então eu gosto de comprar o livro físico mesmo mas eu já tô pesquisando alguns aí pra ver as histórias o que me atrai e afins então esse ano vamos ler bastante nacionais pra valorizar a literatura brasileira também e esse foi o vídeo de hoje gente eu espero muito que vocês tenham gostado me desculpem se a iluminação tiver ficado oscilando um pouco é porque eu tô gravando com a iluminação natural porque está fazendo muito calor aqui gente e aí eu tô gravando de dia eu não ia fechar tudo né só pra gravar mas enfim me perdoem por isso tá e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo me contem nos comentários quais as suas metas de leitura pra 2022 como eu falei no começo do vídeo leia algo que a gente tem que se sentir confortável fazendo então coloque as metas as suas metas em algo que encaixe na sua rotina que você vai se sentir bem lendo e fazendo aquilo tá não se cobre não fique se comparando com mais ou menos leitura do que os outros faça tudo no seu ritmo então é isso gente deixa o like se inscreve no canal tudo isso que você já sabe e até semana que vem ou até o próximo vídeo porque eu tô tentando postar dois vídeos aí por semana em 2022 então é isso gente tchau tchau